Agora sim, vamos falar da disputa pelo Palácio do Buriti. Ibanez Rocha e Rodrigo Hollenberg, os dois candidatos que estão no segundo turno, não tiveram agenda até às 5 da tarde de hoje, mas já começaram as articulações para o segundo turno, inclusive com apoios sinalizados, mas uma série de condições. Ibanez Rocha, do MDB, fez reuniões durante todo o dia. Rodrigo Hollenberg, do PSB, passou a manhã em casa, mas ao telefone. Eu conversei com Helena Pedrosa, do PROS, e Alberto Fraga, do DEM. Eles disseram que não vão apoiar ninguém daqui para frente. Consideram que os dois candidatos que ainda disputam o Buriti fizeram uma campanha de baixo nível, e que, portanto, não merecem qualquer tipo de apoio no segundo turno. Com 169.765 votos, o terceiro colocado nas urnas para governador, Rogério Rosso, do PSD, avisou que vai apoiar o candidato que sinalizar o cumprimento de alguns dos compromissos que ele assumiu. São 25 exigências, dentre elas, extinguir a AGFIS, construir a Via Interbairros, regionalizar a cobrança do IPTU. São essas as questões para que o PSD e os centenas de milhares de votos que teve a nossa coligação nessas eleições possam sinalizar algum apoio. Com ou sem apoio, Ibanez Rocha traz, no primeiro turno, os animadores 42% de votos válidos. Nossa mensagem vai chegar dentro dos partidos, e eles vão trazer de dentro do seu programa aquilo que eles têm de melhor para melhorar o nosso plano de governo, e aí sim, nós vamos fazer uma grande aliança do bem pelo Distrito Federal. Já o governador, que tenta se reeleger, por enquanto sai em desvantagem para o segundo turno, com cerca de 14% dos votos, mas tem estratégias para enfrentar o adversário. Agora com mais tempo de televisão, com mais oportunidade de aprofundar o debate, mostrar o que a gente fez, mostrar o que a gente, explicar o que não fez e por que não fez. Bem, para entender melhor esse resultado do primeiro turno, vamos dar uma olhada no mapa aqui de votos por zona eleitoral aqui do DF. Essa primeira tela mostra o desempenho do Ibanez Rocha. O candidato do MDB venceu o Hollenberg em 17 das 19 zonas eleitorais, tudo em azul. A votação mais expressiva do Ibanez foi no Recanto das Emas, onde conseguiu mais de 50% dos votos. Já o Hollenberg venceu, se saiu bem melhor, na Asa Sul, com mais de 30% dos votos válidos.